A CIDADE DE LEIRIA Um estádio, uma festa, uma noite de verão, com a RGFM. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, 40 anos de democracia em Portugal, este mês, estamos no mês de Abril, 25 de Abril. Esta organização em Paris, este encontro dos representantes do PSD em toda a Europa e estiveram também do resto do mundo, o culminar deste encontro, o que é que representou para o senhor? A organização deste encontro do PSD viu-se que há aqui uma certa ligação forte entre todos. O que é que representa para um deputado que já exerce esta atividade política há tantos anos, que permanentemente corre para unir as pessoas, o que é que representa para si este encontro? Este é o encontro de pessoas motivadas pelo país. Nós somos um partido, mas é um partido que está alargado pelo mundo, que existe onde existem as nossas comunidades de imigrantes, tal e qual como o país. Eu tive a oportunidade de dizer aqui que as pessoas que estão no estrangeiro, e o nosso vice-presidente também o repetiu, sempre acreditaram em Portugal, mesmo nos momentos de maior dificuldade. E reparou-se que cada vez que Portugal está em crise, na nossa história mais recente, as comunidades portuguesas são as primeiras a serem solidárias com o seu país, porque sabem que é com muita perseverança, coragem, empreendedorismo, dinâmica, força de vontade, que é aquilo que é a essência do seu percurso como imigrantes, que é preciso tudo isso para ultrapassar as dificuldades, e eles são os primeiros a dar o exemplo. Para um partido político como o nosso, que entende o país repartido pelo mundo, é fundamental estar com estas pessoas, mas estar ao mais alto nível. Hoje tivemos aqui aquele que é o responsável político do partido, sou vice-presidente do Marco António Costa, o secretário-geral do partido, o membro do governo que tutela a área das comunidades, tivemos todos os deputados de imigração, tivemos todas as estruturas do PSI da Europa, e isto é um grande momento, porque tivemos a oportunidade de tratar um conjunto de matérias, acabamos, os trabalhos até duraram mais que o previsto durante a manhã, porque há muitas perguntas, mas as pessoas para se sentirem motivadas têm que perceber que ao mais alto nível o PSD ouve os seus militantes. Além disso, esta iniciativa ocorre no momento em que o PSD, sobretudo o PSD de Paris, está a comemorar 40 anos. Nós foi precisamente no mês de maio de 1965 que fomos criados, e esta iniciativa ocorre no momento de 40 anos de história. Esta secção e este partido das comunidades portuguesas têm uma história muito grande. E se formos, de uma forma atenta, ver a política das comunidades portuguesas, as grandes medidas para as comunidades portuguesas, vão ver que todas elas estão ligadas, ou a larga maioria, eu diria que todas, mas bom, vou ser mais correto, a larga maioria estão ligadas ao PSD, e aqueles que estiveram atentos às propostas desta estrutura, destas reuniões, verão que muito daquilo que foi concretizado saiu deste debate entre nós. Nós hoje, as comunidades portuguesas, a imigração, têm um membro na Comissão Política Nacional. A Comissão Política Nacional do PSD é um órgão muito restrito de pessoas, que no fundo dirige o partido no seu plano político. E as comunidades portuguesas hoje têm assento por direito próprio nessa estrutura. Era algo que nós reivindicámos ao longo de congressos. Nós aumentámos muito a presença no Conselho Nacional, nós passámos a ter deputados da imigração, tivemos secretários de Estado que vieram da imigração, já tivemos alguns membros de governo que no fundo vieram da imigração, temos hoje a gente na Comissão Europeia que foi destas estruturas, mas não tínhamos assento na Comissão Política Nacional, que é um órgão com 14 elementos. E, portanto, foi o trabalho destas gentes que permitiu isto. Não vale a pena falar político se não temos peso político. Portanto, este tipo de estruturas, este tipo de organizações, demonstra ao Presidente do Partido que nós temos ideias, temos uma ideia para o país, temos uma ideia para as comunidades, e muito particularmente também aqui, porque fomos acolhidos pela UMP num trabalho de reciprocidade entre o nosso partido e os nossos companheiros da UMP. Nós também trabalhamos com a UDI em França, mas muito particularmente com a UMP. Estes encontros são constituídos por representantes de todos os países europeus, onde o PSD tem secções a funcionar estatutariamente, em termos estatutários. No fundo, todos estes militantes do PSD, simpatizantes, também há aqui muitos simpatizantes, representam uma massa muito grande de portugueses que vivem nesses países. Eles aqui nestas reuniões, além de tratarmos de problemas do ideário social-democrata, dos nossos valores, dos nossos princípios, tratamos também de alguns problemas que apoquentam, que aborrecem, que fazem com que haja dificuldades para todos os portugueses que vivem nesses países. Portanto, eles trazem aqui o sentimento que existe da parte desses portugueses, que estão a trabalhar, que estão a acompanhar os seus familiares, que estão a estudar nesses países, gente nova que está a aparecer neste momento a emigrar para toda a Europa. E eles trazem-nos esses problemas, essas ambições que têm em ver resolvidos muitos problemas, desde os consulados até outras questões do voto, questões do mais diverso, a questões estatutárias, a questões de cotas, a questões de representatividade. E quero lhe dizer que o Partido Social-Democrata e o Dr. Pedro Passos Coelho, no último Congresso, fez eleger para a Comissão Política Nacional um representante das comunidades portuguesas, que é o deputado Carlos Gonçalves. Aqui se vê a importância que o Dr. Pedro Passos Coelho, presidente do PSD e também desta direcção do PSD, dá às comunidades residentes fora do território nacional. Sra. Deputada Maria João, este encontro do PSD aqui em Paris representa para si evidentemente o culminar de uma viagem que vem dos Estados Unidos, etc. A senhora sei que está impugnado pelo crescimento do PSD nos Estados Unidos. O que é que encontra, qual é o finalmente deste encontro do PSD? O que é que representa para si este encontro, estes encontros do PSD? Quarenta anos depois e quarenta anos de democracia em Portugal. Bem, para já eu fui eleita fora da Europa, portanto a minha área não é sobre os Estados Unidos, portanto é um trabalho que é feito no resto do mundo. Em primeiro lugar. E em segundo lugar quero lhe dizer que é sempre um prazer que os nossos amigos aqui na Europa se lembram de nós e que fazem questão de nos convidar também para estar aqui neste encontro da família social-democrata. E é muito importante porque chegamos a um consenso de que os problemas da imigração, o problema global, portanto muitas das situações que afetam os nossos lusodescendentes fora da Europa são os mesmos que afetam na Europa. Claro que há algumas situações que são diferentes, que enfrentamos diferentes, que é o caso do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Acho que na minha área fora da Europa são problemas diferentes. Nós temos apoiado muito um ensino integrado, por exemplo nos Estados Unidos, nos liceus, que são pagos pelo Estado. Aqui na Europa, como se sabe, é um cenário totalmente diferente. Mas acho que as coisas têm melhorado e pouco a pouco... Mas nem sei se os nossos problemas da imigração são iguais. E como diz o doutor Marque António muito bem, a nossa gente no estrangeiro, os nossos imigrantes, sofrem duplamente por Portugal. E vivem diariamente os nossos problemas em Portugal. E são aqueles que nunca deixaram de acreditar no nosso país. E isto, de facto, com isto acho que está tudo dito. A nossa imigração, de facto, é algo fantástico. Vice-presidente Marque António, PSD, 40 anos, Paris. Este encontro resume-se e a concretização deste encontro vai ao encontro das necessidades, neste caso dos militantes do PSD, aqui em França. Qual é o resultado que o senhor pensa, a mais-valia que tem, aliás, para o PSD? Diz mais a um gosto de poder falar novamente para a luz ao Press TV e poder também transmitir-vos que o trabalho que fazem na diáspora é muito importante, porque dão voz aos nossos concidadãos e compatriotas e valorizam a força social e económica desta diáspora. Dizer que este encontro tem exatamente o objetivo de poder permitir uma conversa alargada entre os dirigentes nacionais do partido e as representações políticas que nós temos em toda a Europa. Estão aqui presentes estruturas partidárias do PSD de quase todos os países europeus, que representam de forma muito significativa aquela que é a nossa militância do PSD aqui na Europa e permite trocar um conjunto de informações e colher um conjunto de opiniões, são essenciais, desde logo, para podermos vir a estabelecer no programa eleitoral prioridades para o próximo mandato e, simultaneamente, para podermos ajudar a esclarecer e a prestar contas do trabalho que estamos a fazer em Portugal. Nós temos uma visão democrática da nossa função que nos obriga a prestar contas. Eu estive aqui em dezembro de 2013, estive nesta mesma sede, no terceiro piso, numa sala deste edifício, numa altura em que ainda havia muitas nuvens negras no horizonte dos portugueses. E recordo-me das palavras de preocupação de muitos dos nossos concidadãos e compatriotas aqui presentes nessa sessão e dirigentes do Partido Social Democrático em França, que me questionavam sobre se o país teria ou não teria capacidade de ultrapassar esta fase difícil que foi todo o período do pós-resgate financeiro de maio de 2011. Eu, na altura, tive a oportunidade de lhes falar de alguns sinais positivos que começavam a aparecer de recuperação económica, de crescimento económico, de diminuição do desemprego, de aumento do emprego, também é importante o aumento do emprego, de haver sinais claros de que as taxas de juros do país estavam a baixar sustentadamente e que, portanto, estávamos no caminho de credibilização novamente do nosso país no plano internacional e nos mercados financeiros. E passado este ano e quatro meses, aquilo que eu venho cá partilhar com eles é a confirmação das minhas palavras de dezembro de 2013. Com muita felicidade, porque prova que a estratégia que o Governo e o PSC delineou para o país deu frutos e deu frutos positivos. Hoje, já não se fala de estagnação, nem se fala de reação económica. Discuta-se qual é a dimensão do crescimento económico, se será 1,5, se 1,6, se 1,4, mas fala-se sempre de crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.